Boa noite, primeiramente. Meu nome é Camila Nazar. Eu vim falar hoje sobre frutos da generosidade. Queria pegar um tema no qual eu realmente gosto. E o fruto da generosidade, pra mim, ela tem quatro pontos, uma importância. Pra mim, eu acho que é o que define a generosidade. O primeiro é viver. E viver, pra mim, tem que ter um propósito. Então, é o primeiro fruto. Se eu vivo sem propósito, eu não tô vivendo. Eu tô apenas desistindo. O segundo é amar. Amar não é só com quem eu convivo. Amar é uma decisão. Se eu decido amar, eu decido ser generosa. E isso tá em qualquer área da minha vida. Seja na minha área emocional, seja na minha área pessoal, seja na minha área familiar. E, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas. E como a própria Joana falou, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como assim mesmo. Eu acho que é uma definição de generosidade. Servir, eu gosto muito de relacionar o servir com o voluntariado. Mas não somente o voluntariado de igreja, mas o voluntariado da vida. Porque quando a gente fala de servir, a gente remete muito à igreja. Mas eu gosto muito de falar do servir principalmente dentro do nosso lar. Porque não adianta eu servir pra mostrar pra ninguém. Porque eu não vou ser testemunha. Eu não vou saber de fato o que é ser generosa. Porque entre quatro paredes é fácil. Agora, diariamente, é o mais difícil. Então, pra mim, a generosidade tem esses três frutos. Mas tem um que eu queria ter mostrado. Que era uma imagem que foi muito forte pra mim. Que o quarto ponto que eu acho extremamente importante, no fruto da generosidade, é a intencionalidade. E eu acho muito forte esse nome. Desde o começo, quando eu entrei na academia de mudança, a intencionalidade, o nome intencionalidade, ficou muito mais forte quando eu vi uma passagem que Jesus, ele chegou pro cego, e ele chegou e disse assim, olha, ele cuspiu e pediu pra aquele cara ir lá e jogar a areia aí e colocar nos olhos. Por quê, gente? Vocês sabem o porquê que Jesus fez isso? Vocês têm a noção? O porquê que Jesus fez isso com esse cego? Ele podia simplesmente curar. Mas vocês têm ideia do qual motivo Jesus fez aquilo com aquele cara? Vocês conseguem pensar o motivo? Eu deixo duas pessoas falarem. Vocês têm ideia? A fé. A fé? Ele vem com uma decisão, né? Tem uma ação. Então, porquê, como eu falei agora, é sobre intencionalidade que eu falei. A generosidade, ela precisa ter intencionalidade. Porque não adianta eu ser generosa. E não adianta eu achar que a generosidade, assim, eu vou pagar uma coisa pra alguém, eu acho muito falar de generosidade, as pessoas, elas correlacionam muito com relação a dinheiro, né? Eu não acho que generosidade tem a ver só com dinheiro, tem a ver muito mais com o coração. Então, a generosidade, pra mim, eu acho que Jesus queria dizer assim, olha, eu posso te curar, mas eu vou querer que você faça algo por você. Porque quando eu faço algo por mim, eu olho pra ti e vou ver que através da tua vida, eu vou conseguir alcançar outras vidas. o testemunho daquele rapaz ali, foi isso que eu acredito que Jesus fez com ele. Ele precisou sair da zona de conforto dele, pra que um dia ele pudesse estar aqui, sendo testemunho, pra alcançar outras vidas. Eu acredito demais, quando Jesus fez isso, com aquele cara, ele disse assim, eu quero que você saia da sua zona de conforto. E a partir de hoje, a tua cura vai ser a cura do outro. Então, generosidade, pra mim, o que eu tenho que ter generosidade, tá no viver com o propósito, amar as pessoas, servir elas, e viver na intencionalidade. E é isso. E o mais importante que eu queria dizer é que, assim, pra mim, a maior figura de generosidade é o próprio Jesus. É isso.